de vitórias, essa questão não se coloca. Você está-me a pôr a mesma pergunta que já me fizeram. Não se coloca. Estamos a falar do campeonato. Nos últimos cinco jogos ganhámos quatro e empatámos um. Portanto, estamos a falar porque empatámos com o Santa Clara. Só não estávamos a falar nisso. Agora, se me disseram, estás satisfeito pelo que o Benfica... Não, quando começou, porque quando começou, ganhou as primeiras cinco jornadas. Neste momento, não. Não estou satisfeito porque, volto a dizer, queria estar em primeiro. Queria que o Benfica estivesse a jogar como já esteve a jogar no início do campeonato. Essa é a minha insatisfação. Claro que é, é a minha insatisfação. E dos adeptos, se calhar é igual. Agora, responder a quem? Não, não vou responder a pessoas que não têm nada. Eu tenho que responder aos adeptos do Benfica, ao Presidente do Benfica, ao Diretor-Geral do Benfica. É esses é que eu tenho que responder. Agora, há adeptos do Benfica que eu responderem. Estamos a brincar. E eles têm um currículo, então, acima do meu. Brincamos com coisas sérias. Deixamos de especulação. Falem de futebol. Falem de futebol. De futebol é que tem que falar. Falar de quê? Por que é que não perguntam que, sei lá, o jornal, o jornal? Não, aí tem que responder. Mas outras pessoas, até eu tenho que responder às pessoas que fazem perguntas sobre o Benfica. Mas isso é alguma coisa. Eu que você como jornalista, vocês como jornalistas, isso é alguma pergunta. Falem de futebol. Diga assim. Mister, você acha que o Benfica está a jogar pouco, devia jogar melhor. Você devia meter o jogador A e o jogador B no tanto. E se calhar errou. Isso aqui, não dá para falar de quê, pá? Vamos lá.